Todo ser que vive, louva o nome do Senhor Toda criatura se derrame aos seus pés Ao som da sua voz, o universo se desfaz Não há outro nome comparado ao grande eu sou E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim Confessarei que céus e terra passarem Mas o teu nome é eterno Todo joelho dobrará Ao ouvir teu nome Teu santo nome Todo ser confessará Louvado seja o teu nome Teu santo nome E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim Confessarei Confessarei que céus e terra passarão Mas o teu nome é eterno Todo joelho dobrará Todo joelho dobrará Ao ouvir teu nome Teu santo nome Teu santo nome Todo joelho dobrará Ao ouvir teu santo nome Todo joelho dobrará Todo joelho dobrará Todo joelho dobrará Louvado seja o teu nome Teu santo nome Teu santo nome Teu santo nome Teu santo nome